Suécia, a Suécia é maravilhosa, o meu sítio para visitar. Venho a passar um fim de semana, vai ser mesmo de arrasar. Estónia, o meu país é Estónia, não conheço mas ouvi falar. A capital é tão linda e tem tanto para visitar. Não sei muito sobre a vulgar, mas vou tentar explicar. Sua capital tem nome Sófia e a moeda leva a usar. Espanha, na Espanha dançam o Flamengo, músicas lindas de encantar. Vão a este país vizinho e levem vontade de bailar. A Grécia fala-se grego, tem coisas de encantar. Sua capital é Atenas, mas também se pode brincar. Alemanha, preto, vermelho e amarelo é a cor da sua bandeira. A Alemanha é um país frio, mas dá para fazer brincadeiras. A bandeira que tem é o país da Polónia e a sua capital chama-se Varsóvia. Na Áustria é bonita, há música de encantar, que em Portugal não podemos encontrar. O país mais belo do mundo é a fabulosa França. Tem a luminosa Torre Eiffel e floridos jardins cor de esperança. Croácia, um país pequeno, tem muitas belezas para desvendar. É tão linda, tão cheirosa, tem muito para visitar. Eslovénia, 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 país lindo como o sol, aroma as flores e as alas, tal como um girassol. Espanha, na Espanha nasce o rio Lima, que desagou em Viana de Castelo. Há atas com piscina que me pinha assim tão belo. Reino Unido, no Reino Unido neve muito. É um país muito frio, visto sempre agasalhos para evitar o rapido. Suécia é um país tão grande, Estocolmo, a capital. São poucos os habitantes, mas é um país ideal. Autónia é um país pequeno, cheinho de população. Há encanto a conhecer, quer no inverno, quer no verão. Roménia, país não grande. Bucarestre, sua capital. Tem beleza para desvendar, sai um pouco de Portugal. Luxemburgo. É um país pequeno e com pouca população. Claro que é Luxemburgo e lá quero aprender uma canção. Polomónia, da União Europeia a Polomónia é. Muitos habitantes têm. Um país grande é, mais de 100 km de superfície tem. Letónia, o meu país é Letónia. Moeda ouro, capital Riga. Cor vermelha de embelezar, a rainha da espiga. Croácia, país lindo, com 5 cores na bandeira. São elas muito bonitas que me deixam encantadeiras. Levânia, é um país como a capital, Levânia. É a moneda, é ouro. El Salvador não é Angana. Países baixos. Os países baixos fazem-me pensar. Com a sua enorme beleza, há momentos que me fazem cantar. Estónia, capital Tálio. O euro é a sua moeda. Suas paisagens são diferentes. Fazem-nos sorrir em queda. Letónia, Letónia. Linda como tu és. Onde eu gosto de passar férias, a moeda, Letas, ela é. República Checa, República Checa, que me fazes encantar. Com essa tua alegria, só me fazes amar. Xipra, Xipra, que só me fazes sonhar. Com essa tua alegria, és um país de encantar. Dinamarca, Dinamarca. Copinhada é a capital. A moeda é a croa. Lindo país, sensacional. Irlanda, Irlanda, que só me fazes alegria. Com esse, tua inspiração, sonho de noite e de dia. Venha conhecer a Eslováquia, um país de encantar. Dá-nos tanta alegria. Vamos lá então viajar. Úngria. Úngria é um país lindo, com muita população. Venha conhecer as belezas que faz sentir o coração. Mato é um país lindo, com as suas fabulosas vistas. Hei de visitá-lo com carinho. E lá comprei a revista. Bélgica, Bélgica. Vais lindo. As riscas é a tua bandeira. Apesar de seres um país pequeno, dás-nos alguma canseira. Filândia. Filândia, Filândia. Com muita população. Usou o euro nas trocas e fica-me no coração. Lituânia. Lituânia, Lituânia. És uma maravilha. Muito bonitinha, de noite até de dia. Itália. Com capital Roma. A língua é italiana. É maravilhosa e encantadora. Gostava de lá ir um ano. O meu país, República Checa. Praga é a sua capital. A sua moeda é a coroa checa. Um país fenomenal. A Bulgária é fantástica. Com ela temos muito que aprender. Temos muito que percorrer. E nunca tudo ficamos a saber. Alemanha, Alemanha. É a língua. É o alemão. A moeda. É o euro. Fica no coração. A capital de França é Paris. Tem muita para conhecer. Quero lá ir um dia. Com os meus pais, se puder. Na Bélgica, há cidades mágicas e prédios maravilhosos, como chocolates deliciosos. Graças às tuas riscas da bandeira, azuis e branquinhas. O leão de dia e à noitinha. Luxemburgo é um país. Tem maravilhas para descobrir. Se pudermos viajar, é para lá que devemos ir. Portugal é um país rico, histórico, encantador. Lisboa é a capital onde há sonho e amor.